Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Nas escrituras, existe uma experiência grandiosa que um servo de Deus teve com o Senhor. Jó, Jó no capítulo 42, eu vou ler para você aqui duas versões, tá? Jó 42, no versículo 5, diz assim, Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Essa é a versão revista corrigida, mas eu vou ler agora na versão revista atualizada, ok? Isso é apenas para que você possa confrontar uma versão com a outra, ok? Mas significa basicamente a mesma coisa. Nessa versão diz assim, Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, glórias a Deus, de tudo aquilo que Jó estava passando, aquelas provações, Tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Jó, ele poderia muito bem não compreender. Jó já tinha uma certa experiência com Deus. Jó já tinha ouvido falar sobre Deus. Muitos de nós também. Você já deve ter ouvido falar de Deus. Tem pessoas que nasceram em outras religiões e podem dizer assim, Davi, eu conheço também de Deus. Eu já ouvi falar sobre Deus na minha religião. Ensina também sobre Deus ou sobre Jesus. Ok, mas muitos de nós não tivemos aquela experiência mais profunda com Deus, que todos nós precisamos ter, amados. Aquela experiência de revelação de Deus. Quando a palavra de Deus vem dizendo aqui, que Jó, ele conhecia Deus de ouvir, mas agora os seus olhos estavam vendo Deus, não quer dizer que Jó estava vendo Deus fisicamente, mas ele estava recebendo uma revelação de como Deus trabalha, do caráter de Deus, de como Deus age. A cada dia, todos nós precisamos aprender um pouco mais de Deus. Não importa quanto tempo que você tenha de igreja, não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, mas todos os dias nós podemos receber uma revelação mais profunda do nosso Deus. Podemos aprender um pouco mais de Deus. Cada momento que nós passamos dia após dia, nada mais são do que testes que Deus coloca diante de nós, para ver como que nós vamos reagir perante aquilo ali, para ver se nós estamos aprendendo, para checar o nosso crescimento, a nossa maturidade. Então a questão é, você precisa passar nos testes que Deus colocar diante de você. quando você não compreender uma situação que você está passando, melhor do que você murmurar, é você colocar os seus olhos em Deus e na sua palavra, e confiar nele, e dizer, Senhor, me ajuda a compreender isso que eu estou passando, Senhor. Meu Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu te peço que o Senhor se revele para mim, e me mostre, Senhor. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, Pai. Eu quero ter uma experiência mais profunda contigo, Senhor. Irmãos, quantos irmãos, quantos nossos irmãos são pessoas meramente religiosas? Quantas pessoas que nós achamos que são muito espirituais, que nós olhamos assim, olha, esse é o vaso de Deus, esse é muito espiritual, quando tudo aquilo ali é apenas uma fachada, aquilo tudo é apenas uma coisa ensaiada. Por dentro não existe uma experiência com Deus. Por dentro está uma pessoa vazia, amargurada, rancorosa. Meu irmão, nós precisamos experimentar o poder de Deus nas nossas vidas. Não podemos ter uma experiência com Deus apenas de ouvir falar. Nós precisamos ver Deus com os nossos olhos. Quero dizer, não fisicamente, mas ver a glória de Deus. Nos aprofundarmos com um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Você pode conferir que o resultado dessa experiência que Jó teve com Deus, conferiu a Jó ele receber em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Aquilo que vai qualificar você para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, é você experimentar mais de Deus e ver Deus realmente como Ele é. A sua glória, o seu poder, isso dentro da sua vida. Não só de religião, não só de ouvir falar, mas dos seus olhos contemplarem e ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia! Senhor, abre os olhos desse teu servo, Senhor, que está me ouvindo nesse momento. Abre os olhos dessa tua filha, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos realmente aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar você grandemente no nome do Senhor Jesus.